Oi, eu sou o Rinaldo de Oliveira. E aí, eu sou a Lorena Fassina. E essa é a edição número 6 da terceira temporada do seu jornal de notícia boa, que tá no ar com... As melhores notícias boas da semana. Exclusivo. Uma entrevista com a policial que atendeu ao caso de um pai assassinado e adotou os filhos e uma neta dele. Era um pedido deles desde o começo, quando eles eram separados. Então, pra mim, partiu para a sensação de pensar deles longe. Porque eles já tinham perdido o pai e a mãe. Uma idosa de 103 anos vence a Covid e comemora bebendo cerveja. Chefe de um ano é a nova estrela da culinária. O COBE já tem mais de 1 milhão e 600 mil seguidores. Veja também as novidades da ciência sobre a Covid. E a Monja Coen ensina como controlar a ansiedade durante o isolamento social. Só notícia boa. Só notícia boa. Tudo isso daqui a pouco. Mas antes, já sabe, deixa o joinha aqui no vídeo, se inscreva no nosso canal, ative as notificações do sininho e roda a vinheta, Gui. Top 10 E nós começamos com a história incrível de amor, empatia e solidariedade de uma policial de Natal, no Rio Grande do Norte. A Flaviana Bezerra, de 40 anos, foi atender a um caso de assassinato de um pai. Chegando lá, ela viu seis crianças chorando ao lado do caixão. Sabe o que aconteceu? Sabe o que ela fez? Ela adotou cinco das seis crianças. E nós tivemos o prazer de conversar com essa mulher incrível na live do Sua Notícia Boa no Instagram. A Fabiana contou que fez tudo por amor. Era um pedido deles desde o começo, quando não serem separadas. Então, pra mim, partiu para ação só de pensar deles longe. Porque eles já tinham perdido o pai e a mãe. Eu sei. Eu sei que parece loucura. Eu sei que não é muito... Mas, pra mim, eu vou ser bem sincera. Pra mim, loucura é deixar essas crianças a fazer de conta que não é nem comigo. Que eu não tô aí. E deixar essas crianças simplesmente ir pra um abrigo. Eu me sentia como se fosse uma onda de luz, assim, gigantesca. E dois tais, minha filha, eu tô aqui. Pega aí, ó. Todo esse povo aqui, ele apoia. Você não é louca. Você não tá pirada. É isso mesmo. Isso é o certo. O amor é que importa. Dinheiro. É salão. Festa. Nada disso a gente leva daqui. A gente leva o sentimento. O que a gente leva é o amor que a gente traz. Essas meninas são suas. Esses meninos são seus. E é isso mesmo. E a gente tem um lema. Que é pra ser feliz, você tem que largar o drama e abraçar a comédia. Então, a gente começa a rir mesmo da nossa vida. Rir das coisas. É bem mais leve. A Fabiana conseguiu a guarda provisória das crianças. Menos da mais velha, de 17 anos, que preferiu ir embora. Agora, a policial espera pela guarda definitiva para dar a entrada do pedido de adoção. Muito amor. Fabiana, você é um orgulho e um exemplo de ser humano pra gente. Top 9. Vamos para as novidades da ciência sobre a Covid? Pesquisa do Hospital Montsinai, em Nova Iorque, descobriu que pacientes tratados com plasma de pessoas curadas da Covid têm o dobro de chances de sobreviver. Mais uma vacina mostra eficácia em testes humanos contra a Covid-19. A vacina Covid-19, com o vetor AD5, foi desenvolvida pelo Instituto de Biotecnologia de Pequim e pela Cancino Biologics de Tianjin, ambos na China. A Universidade de Oxford está convocando 10 mil pessoas para testar uma vacina contra a Covid. Os pesquisadores começaram a desenvolver a vacina em janeiro e agora são considerados pioneiros na corrida mundial dos cientistas. Depois do Reino Unido, Estados Unidos e da China, a Austrália começa a testar uma nova vacina contra o coronavírus. Inicialmente com 130 voluntários. Será o primeiro teste em humanos de uma vacina contra a Covid-19 no hemisfério sul. Aqui no Brasil, cientistas desenvolveram uma edição genética para barrar o novo coronavírus. Pesquisadores das faculdades de medicina e de odontologia da USP de Ribeirão Preto criaram um sistema que codifica uma proteína na qual o vírus da Covid se liga para entrar nas células humanas. Top 8 Um hospital de São Paulo comemorou a milésima alta de pacientes da Covid. A paciente de número 1.000 é auxiliar de enfermagem Carmelita do Carmo, de 48 anos, que ficou oito dias internada na UTI. Ela foi contaminada enquanto ajudava a salvar vidas no trabalho. Top 7 Nos Estados Unidos, uma idosa de 103 anos, polonesa, venceu a Covid-19 e comemorou, sabe como, filha? Hum. Betendo cerveja gelada light na boca da garrafa. Eu tô comendo. Como é? Bom? Como negaram o pedido dela depois dessa vitória, né? Tá certíssima. É isso aí. Top 6 Também nos Estados Unidos, uma avó encontrou uma maneira divertida e colorida para reencontrar os netos que não via há quase três meses por causa do isolamento social da pandemia. Olha o que ela fez. A vovó Maureen Sweeney se fantasiou de unicórnio. As imagens dela foram parar nas redes sociais e, é claro, viralizaram. Que vovó maluca, né? Linda. Top 5 Na Inglaterra, o neto criou uma cortina para poder abraçar a avó com segurança nesse isolamento social e também viralizou. E, finalmente, Anthony Calvin, de 29 anos, conseguiu dar um abraço na vovó. E foi uma emoção porque eles não se abraçavam desde o início da pandemia na Europa. Top 4 Aqui no Brasil, o médico fez um casamento surpresa para um casal de colegas dentro do hospital. Ricardo Carvalho celebrou a cerimônia no Complexo Hospitalar de Niterói, no Rio de Janeiro. Os noivos Caterine Carvalho e Frederico Salgado Sóia trabalham na linha de frente. Eles tinham marcado o casamento para o último dia 15, mas tiveram que adiar para outubro por causa da pandemia. Ainda bem que os médicos ajudaram eles, não? Nossa, foi muito bacana. Top 3 Emoção na Inglaterra. Dois cachorrinhos separados, depois de nascerem, se encontraram na rua e se abraçaram. São dois cachorrinhos poodle toy, um preto e o outro branco. Depois de assistirem a essa cena linda, os tutores conversaram e descobriram que os dois eram irmãos. É verdade, da mesma linha. Agora, será que eles se reconheceram, filho? Com certeza. Eu acho que sim. Top 2 Olha que menino lindo. O Kobe, de apenas um ano, é a nova estrela da culinária. De tanto fazer pizzas e outros pratos com os pais, ele já está sendo chamado de Chef Kobe. O mais engraçado é que ele come o tempo todo. Durante toda a história, ele mostra o barrigão para dizer que está gostando dessa fata. Dá uma olhada. Que menino mais doido, filho? Muito doido. Top 1 A ansiedade tem aumentado nesses meses de isolamento social. Mas a monja Coen ensina uma técnica para controlar a ansiedade em casa e sem gastar um centavo. Ela conversou com a gente essa semana na live do Sanotice Boa no Instagram e explicou como fazer a chamada respiração consciente. Ninguém acredita, mas é isso. É respiração consciente. Uma respiração profunda, abdominal, que não é só... As respirações emocionais são toráxicas. A gente respira aqui em cima, né? A ansiedade vai chegar, não vai chegar, o que vai acontecer, né? E quando você abaixa isso, você entra num estado de equilíbrio. Então eu tenho um exercício muito simples. É sentado numa cadeira, sem encostar, alonga a coluna vertebral, alonga a cervical, alinha as orelhas em linha com os ombros, o nariz com o umbigo e vamos fazer uma respiração completa. Inspiramos pelas narinas, sem forçar, deixa só o ar entrar. Aí vamos soltar pela boca, abrindo a glote, faz um som, alguma coisa assim, ó. O mais longo possível. E observe que no final da expiração, há uma contração no baixo abdômen, não precisa forçar. Ela acontece. Vamos fazer de novo, aí inspira. Aí a gente fica um pouco quietinho. Observa como está respirando. Percebe que ao inspirar, a caixa torácica se expande para todas as direções. Para frente, para trás, para os lados. E ao expirar, ela se contrai. É só isso. A monja Coen também falou da importância de ler notícia boa nesses tempos estranhos. Eu adoro isso. É importante a gente dar boas notícias, né? Porque ilumina. Porque traz um estado de plenitude. Porque se fosse médica, ia até dizer, né? Que vai projetar serotonina, endorfina, que são os liquidizinhos que vão no nosso cérebro e que nos fazem felizes, que nos fazem bem. Então nós precisamos de coisa, notícias e palavras e gestos e atitudes que são benéficas. Porque nós acessamos ao estado benéfico em nós. Ele existe em nós. E o que você faz é uma joia. Notícias boas, gente. Tem coisa boa acontecendo no mundo agora, nesse instante. Não deixe de ver o lado bom das coisas. Tem lado ruim, também tem que ver, né? Como você diz, não pode fingir. Mas tem que saber que mesmo no meio de toda essa pandemia, desse sofrimento todo que está por aí, que às vezes a gente acorda e fica meio triste mesmo, mas tem coisa boa. Os passarinhos estão cantando, os rios estão mais limpos, a atmosfera está mais pura. E muita gente está pensando. Começaram a pensar, será que eu posso viver de forma mais simples? Será que eu posso viver de forma mais simples? E pode, né? Não é? Ah, essa monja é fantástica. Ela é demais. Eu sou apaixonada por ela. Namastê, monja. Namastê. É isso. A gente volta na semana que vem com mais um Jornal Só Notícia Boa. Aproveita para seguir a gente nas redes sociais. Lofacina e Naldo de Oliveira. Lembrando que para acompanhar mais notícias, o Só Notícia Boa também está no Facebook. no Instagram, no Twitter e, claro, aqui no YouTube. Se você gostou desse vídeo, mande para os seus amigos, se inscreva no canal, dê aquele joinha, ative as notificações e vamos espalhar a notícia boa por aqui, porque está precisando. Olha, a gente termina com um vídeo impressionante de uma menina chinesa de seis anos que é multi-instrumentista. A Miu Miu, Guitar Girl, também é cantora e o vídeo mais recente dela viralizou com quase dois milhões de views no YouTube. tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí